Bom, primeiramente eu quero me apresentar, eu me chamo Diana Ferreira, sou maquiadora profissional e eu tô aqui pra falar que eu acabei de criar o meu canal, eu criei meu canal há poucos dias, já foram postados três vídeos, tô com a intenção de poder divulgar um pouco do meu trabalho, é um pouco do que eu faço, de como eu faço, do que eu gosto de fazer, porque eu amo a maquiagem demais, é algo que me dá extrema satisfação e prazer, e aquilo que eu puder dividir ou compartilhar com vocês, eu possa de alguma forma agregar um pouquinho, algum conhecimento ou alguma coisa em relação à maquiagem, vou ficar extremamente feliz, extremamente animada com isso, né? Vocês vão observar que os três vídeos que eu tenho, que já foram postados, eu não apareci nesses vídeos, e apareci assim, mas não de frente e tal, porque a pessoa que eu vos falo aqui, vocês podem não acreditar, mas eu sou tímida, muito, bastante, pois é, estou trabalhando isso no meu íntimo, eternamente dentro de mim eu estou trabalhando pra poder melhorar, mas assim, eu tenho paciência, eu pretendo ficar postando vídeos toda semana, estou aprendendo agora a mexer em câmera, a edição de foto, a edição de vídeo, tudo, gravação, então pra mim é um mundo novo, que eu estou tendo que absorver de tudo um pouco e muito rápido, então assim, eu prometo que a medida que o tempo for passando, eu vou melhorar a qualidade dos vídeos, eu vou melhorar as introduções, eu vou tentar trazer sempre conteúdos bons, conteúdos novos, aquilo que vocês tenham interesse, ou gostem, ou queiram saber, ou conhecer, se eu tiver a capacidade, ou tiver a oportunidade de poder estar explicando, de poder estar ensinando, tenho a certeza que eu vou fazer, e vou falar um pouquinho de produtos também, vocês podem até dar sugestões, deixar aqui, dar sugestões, falar, dar sugestões de vídeos, o que vocês gostam, o que vocês querem ver, do que vocês querem saber, eu até recebi hoje do correio, duas paletinhas maravilhosas, lindas, gente, eu já namorava com elas, ó, um bom tempo, juro, só que como não deu, não deu, mas deu agora, elas nem são tão novidades assim, mas pra mim é novidade, né, porque a pessoa aqui só comprou lá, então vamos falar dela agora, né, uma delas, por sinal, foi a que deixou esse brilho lindo aqui, ó, vocês conseguem enxergar, vocês conseguem ver esse brilho aqui lindo, ó, de um lado e do outro, gente, foi só um pouquinho, e é super pigmentado, eu estou apaixonada, eu estou amando, a outra paletinha, gente, eu ainda não passei nem o dedo, resistindo fortemente, seguramente, pra não passar o dedinho, porque eu quero fazer isso com vocês, aqui como vocês podem ver, aqui, tá dando pra vocês verem um pouquinho, é o meu espaço, é onde eu trabalho, é onde eu atendo minhas clientes, faço minhas modelos, faço os meus cursos de automaquiagem, e por sinal, esse final de semana agora eu tiro o curso de automaquiagem, com algumas alunas, foi maravilhoso, não deu pra mim gravar quase nada, porque foi tudo muito corrido, muito trabalho, mas o pouquinho que foi, que eu consegui gravar, eu editei um pouquinho, é um pouquinho que eu vou passar pra vocês, ainda na continuação desse mesmo vídeo que vocês estão vendo, vai continuar a mostrar um pouquinho do meu curso, e vai mostrar também algumas fotos, eu deixei algumas fotos de coisas que não deu pra ser gravado, né, na correria, então eu botei um pouquinho, é muito simples, é só um pouquinho, mas é só pra vocês verem, eu quis registrar esse momento pra vocês, tá certo? Qualquer dúvida, a gente vai se falando aqui embaixo, tá certo? Eu quero pedir a vocês, como o canal é novo, tô começando agora, que se você assistiu, você gostou do que viu, você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, pra que o canal possa crescer, toca, clica no sininho, pra que você possa receber os vídeos de primeira mão, porque quando isso não é feito, às vezes os vídeos, eles demoram, né, a chegar, tá certo? Curtam, curtam o vídeo, se vocês tiverem gostado, curto. Então era só isso, vou deixar vocês agora no baixinho do vídeo, aonde mostra um pouquinho do curso de automaquiagem, e até o próximo vídeo, tá? Beijão a todos, tá certo? Boa noite. Tchau. 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 Tchau.